Oi, eu sou Ítala, presidente da Federação Taekwondo do Amazonas. Olha, nós temos um convite pra você. Você que é da CBTKD, você que é atleta, você que é técnica, que é árbitra, todas as mulheres, até mãe de atleta, tá convidada pro encontro de mulheres do Taekwondo. Será após a Copa, de 10 a 12 de novembro, você é nossa convidada. É fácil se inscrever, é gratuito, não paga nada, é lá pelo sistema da CBTKD. Faça sua inscrição e não fique de fora. Vamos mostrar que o Taekwondo não é predominantemente masculino. Tem muita mulher, tem muito resultado, tem muita coisa que as mulheres já conquistaram. E você é nossa convidada. Venha participar.